Tadeu Schmidt se surpreende com vitória de Pedro Scooby no BBB 22, menos de 30 segundos. Ó, lá vem o Scooby, mergulha direto na piscina azul e já vai arrastando tudo e ali ele já acha um primeiro card, o card azul, pronto, achou o primeiro card, correu para o rosa, já se meteu na areia, não, passou, passou para os cubos de espuma e já achou outro card, já achou o card rosa. Agora ele vai correr para o laranja e olha como ele acha o laranja, o Scooby vai aparecer no laranja, alguém tinha deixado um card sobrando ali, dando sopa, o Scooby foi lá e pegou. Não descumpriu nenhuma regra, está tudo certo, foi o primeiro a apertar o botão em tempo inacreditável. O atleta venceu a prova do líder C&A na noite desta quinta, no Big Brother Brasil. Pedro Scooby ganhou a prova do líder do BBB 22 nesta quinta-feira, com uma agilidade impressionante, mas não foi só o público que ficou surpreso com a vitória do atleta. Tadeu Schmidt também expressa sua surpresa ao vivo. Sempre testamos as provas antes do programa e ninguém passou nem perto do tempo de Pedro Scooby, inacreditável. Me explica, pergunta o apresentador. O brother explica sua estratégia. Pensei, estou indo onde tem menos gente. Já fui, achei a primeira. Quando fui para a segunda, estava todo mundo no armário. Na terceira, tinha um pneu parado ali. Diz, ao contar que procurou ir nos lugares vazios. Tadeu, então revela. Não deu nem trinta segundos. Foi rápido demais. Não, não deu nem trinta segundos. Você já disse, não é trinta segundos. Até a próxima. E aí Só até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.